Ele levanta de pé direito, o Bruno Mendes sobe, o Gomes sobe com ele, a bola pingando, o Everton vem de soco, o rebate do Roger Guedes. Aí complicou pro Palmeiras, o passe na área pro Yuri Albento, ele foi limpar o Everton, ele tá voltando pro gol. O que eu não entendi direito, talvez tenha relação com essa mudança, que normalmente o Palmeiras fazia uma saída aqui com o Marcos Rocha. Passado o campo aqui, hein? Levantou, Akson ajeitou, Renato Augusto! Defesaça do Everton! O Everton foi bem na defesa. Bonito na outra ponta, Roger Guedes rolou pra trás, Juliano! O timão aperta o ritmo de novo nesse finzinho do primeiro tempo. Ei, Tibiomex, Tibiomex mostra todos esses oito confrontos. A vontade ali pra direcionar a bola, ele escuta muito com ele. Rapaz, o Everton! O zagueiro não ouviu, por detalhe, o gol não sai. Frente e poxa, o último lance do primeiro tempo, fugiu do Zé, bateu direto! Segue, segura, é escante. Vai recuando, Yuri Alberto vai lá, mas o Everton chega. Tomou a virada, tem muito tempo pra buscar, Romero levanta! Renato Augusto limpou na rola do chute. O Gomes apareceu na frente. Rolando aí o jogo. Fagner, escanteio cobrado. Everton tirou de estando. Vai pra cima do Jailson que entrou agora, Renato Augusto desviou! O Everton! Quase foi em... Só aqui, ó, levantamento de vira. Beco, tentou, Romero tentou, caindo! O Everton pegou! A portuguesa foi o único jogo, o último jogo, depois da recuperação que ele conseguiu jogar a partida inteira. Foi muito bem. Bem mais pressa, a bolichiana, Roger Guedes! O Everton! Um paredão ao viverde!